De quem é a música? Foca do pão de queijo! De quem é a música do pão de queijo? Meu bem, você... Do pão de queijo! Ei, torta na cara, Mizuco! Meu bem, você me dá! Torta na cara! Essa foi de leve! Na, 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 na! Pão, 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 pão de queijo! Nossa, toma muita venga, Mizuco! Pão, 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 pão de queijo! Pão, pão, pão de queijo! Que obriga a cindelera a trabalhar! A madrasta dela! Acertou, garoto! Menino avatar, pequeno avatar acertou! Ele tá todo azulzinho aí! Eu peguei leve na última, eu peguei leve na última! Vão comigo, Gabioga! Eu peguei leve! Lá no alto daquele morro, passa boi, passa boiada! Também passa a gabizoca com a cara toda esfregada! Ai! 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 Dá uma readinha aqui pra produção, dá! Ai! 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 O que significa p.o.v no TikTok? P.o.v? Povo! Não! Ponto de vista! São vídeos que você participa como se estivesse dentro de uma história! Não é peor a ver, não é, gente? É ponto de vista, meu querido. Gente, é povo também, cara. Como é que é? Gabi, Gabi, zoca, você me dá... Gabi, Gabi, zoca, você me dá... Torta na cara... Beijinho no ombro. A próxima vez. Tá parecendo o boneco de neve, sei lá o que que é isso. Cadê uma música trans no Tik Tok? Bati primeiro, ó. Minha mão aqui, do céu. Aqui, ó. Minha mão. Escorreveu. Minha mão. Minha mão. Minha mão. Não existe essa música, não. Errou, Gabi, zoca. Minha mão, minha mão, minha mão. Torta na cara da Gabi, zoca. Torta na cara. Claro que não. Ela errou a música. Não, para de chapaciar. Não, essa música não vale. A minha mão bateu aqui, a sua bateu do outro lado. Dá licença. Não, essa música não é não, Gabi, zoca. Dá licença. Não, essa música não é trans no Tik Tok. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Eu também sei, mas eu também sei uma. Vem, moreninha, satisfazer, morena, insatisfazer, morena. Meu filho. Mas eu também vou te dar uma tomada. Não, claro que não. Eu bati primeiro. Vai, vai, canta. Vem, tortinha, satisfazer o quê? O Luiz, ô, Caquinho. Foi de leve, foi de leve. Vira o rostinho, vira o rostinho. Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Qual o nome da estimação do Bob Esponja? Não vai poder repetir. Encostou, tem que brincar, tem que responder. Vou fazer ele aqui agora, ó. Pera aí. Vamos ver se vai acertar. O caracal. Acertou, Gabi. Zoaca, a torta na cara do avatar. Vem, Luizinho, pra pertinho de mim, mim, mim. Vem, Luizinho, fala. Me dá, me dá. Me dá. Não. Dá, 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 dá. Aô, o personagem da Mônica e gosta de tomar banho. Vou acertar ele. Você tá igual o Cascãozinho. Ah, você é toda, Desaca. Vai, Cascãozinho. Corta na cara do Cascãozinho. Tá bom. Vem, Cascãozinho, abre a boquinha pra mim. Vem, Cascãozinho, abre a boquinha pra mim. Vem, Cascão... Ah, a linguinha, a linguinha, a linguinha do golfinho. Do golfinho. Gente. Ele tá igual o Cascão. Ele tá igual o Cascão. Para, ó. Qual é o nome do macaco melhor amigo da Dora? Cinco. Quatro. Acertou. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, vem aqui o nome dele. Vem, 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 botinha, botinha, abre a boquinha. Ah, golfinho, 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 golfinho. Que delícia, cara. Qual o nome do ajudante do Batman? Qual o ajudante do Batman? Não pode falar. Não sei, Gabi Zoca. Ah, tu balançou a cabeça, produção. Não balançou, não. É o nome do carro do Batman. Na verdade, eu sou ótima em conhecimentos. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Cadê? Qual o nome? Robin. Acertou, Gabi Zoca. Tota na cara dele. Vira o rostinho para a produção, vira, vira. Luizu, isso, rostinho para a produção. Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Não vou fazer mais nada. Perdeu, Luizinho. Tá perdendo, Luizinho. Tá perdendo. Para! Eu não levei agora! Eu não levei agora! Eu não levei agora! Tchau!